O coronel reformado Paulo Malhães foi enterrado hoje em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele foi encontrado morto dentro de casa depois de um assalto. A tese de assassinato passou a ser questionada depois da emissão da guia de sepultamento. O perito criminal Mauro Ricard, por exemplo, acredita na hipótese de morte natural provocada por um infarto. Paulo Malhães teve papel de destaque na chamada Casa da Morte, um centro de tortura na região serrana do Rio de Janeiro durante a ditadura. Foi uma cerimônia reservada. O velório do corpo do coronel reformado Paulo Malhães, no cemitério de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, foi a portas fechadas. O enterro foi acompanhado por cerca de 40 pessoas. O gerro de Malhães disse que a família ficou surpresa com as declarações do militar na Comissão da Verdade. Ele sempre foi uma pessoa super reservada, nunca comentou nada. E a gente até foi surpreendido pelas entrevistas. E depois disso a gente também nunca comentou nada com ele. O senhor sabia desse passado? Não. Ouvia a história, mas não sabia. A família do coronel Paulo Malhães acredita que tenha sido um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. Mas, para o delegado da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, Fábio Salvadoretti, também não é possível descartar outras duas hipóteses, queima de arquivo e vingança. A tese de assassinato por asfixia foi contestada por alguns peritos que tiveram acesso à guia de sepultamento. Para eles, o coronel deve ter tido um infarto. Malhães foi encontrado morto no sítio onde vivia, em Nova Iguaçu. Três pessoas renderam o coronel, a mulher e o caseiro. Eles teriam ficado lá por volta de nove horas. Há cerca de um mês, o coronel prestou um depoimento à Comissão da Verdade. Malhães contou como os militares desapareciam com corpos de presos políticos assassinados na Casa da Morte, em Petrópolis, durante a estadura militar.